E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, seguinte, vou explicar. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo que eu soltei mais ou menos um ano atrás, em julho do ano passado mais ou menos, quase um ano né, vai fazer um ano agora. E o que aconteceu galera? O YouTube acabou censurando, não sei se vocês que acompanham o YouTube aí devem ter ouvido algum YouTube falar, algum YouTuber né, reclamar que o YouTube tava censurando, tava desmonetizando e tal. E aconteceu com esse vídeo, só que esse vídeo, ele não tem nada mano, não tem palavrão, vocês vão ver aí, ele não tem palavrão, ele não tem violência nesse vídeo. É só uma teoria que eu levantei a respeito né, da morte do Michael, porque todos nós sabemos que existe três finais no jogo, um é matar o Michael, é um final, um é matar o Trevor, é o outro final. E o outro, que eu acho que é o mais legal assim de todos né, que é você manter os dois personagens vivos e depois que você fazer esse final, você pode fazer o 100% do jogo. Se você escolher matar um dos dois personagens, o Michael ou o Trevor, né, lá na opção A, B e C, o jogo vai prosseguir né, você vai poder fazer as outras coisas que você esqueceu. Só que sem o Michael, sem o Trevor, com qual que você escolher. E a teoria galera, que eu acabei levantando, era se a Rockstar pensou né, no caso de você escolhendo matar um ou outro, eu também levantei essa teoria com o Trevor, essa daqui do Michael, não sei porque foi censurada. É, é uma teoria até legal, e como o YouTube acabou assessorando o meu vídeo, eu falei, ah vou repostar esse vídeo de novo, pra quem não assistiu, assiste. Muita gente chega, muita gente sai, muita gente se inscreve e não vê mais, então é assim que funciona o YouTube né mano, é meio que uma rodoviária né, pra alguns canais. Mas enfim, vocês vão ver, bem legal essa teoria, se você já viu, pô tá vendo de novo, deixa o like pra você assistir o vídeo, deixa o likezinho aí, vai me ajudar, beleza? Se você não viu, assiste que é bem legal, e você também pode levantar uma teoria, é, em cima dessa que eu levantei, beleza? Então, é nóis. Bom galera, matamos aqui o Michael, olha lá, estamos recebendo mensagens aí, dizendo que o Michael morreu, eu não acredito que o jogo progrida depois disso, a ponto de, é, assim, ter uma lápide com o nome dele. Eu não acredito muito que isso possa acontecer, mas, a gente vai lá no cemitério e quem sabe a gente encontra alguma coisa lá, ou alguma coisa que a gente possa, sei lá, levantar uma teoria, assim como a gente fez no vídeo do Trevor. Então, é o seguinte, eu vou lá pra cidade. Bom galera, chegamos aqui no cemitério de Los Santos, que seria um possível local onde o Michael seria enterrado. A gente vai em Northampton, Northampton também, beleza? Mas, primeiramente, a gente vai vir aqui, até porque, quando o Michael foi enterrado lá, o suposto Michael, ele tinha outro nome, né? E ele mudou pra Michael de Santa. Seguinte, é, é muito grande esse local aqui, tá galera? Pra gente olhar túmulo por túmulo, vai ser um pouquinho complicado. Então, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma acelerada no vídeo, e se eu achar alguma coisa que a gente possa, sei lá, ligar o Michael, eu volto aqui, beleza? Bom galera, andando aqui pelo cemitério, mano, é muito Ctrl-C, Ctrl-V, mano. Praticamente todas as, é, as lápides, tá com esse RIP 7, 20, 49. E o único local diferenciado aqui, inclusive tem até uma arma. É esse o local aqui, ó, como vocês estão vendo, não tem nenhuma lápide, provavelmente está sendo aberto por uma pessoa que morreu recentemente. É lógico que muitos de vocês vão dizer assim, ah, mas isso daí tá desde o início do jogo. A Rockstar só muda algumas coisas quando tem cutscene. Então não tem cutscene no funeral do Michael, galera. Então, posso te dizer que... Esse túmulo aqui seja pra ele, mano. Mas sempre vai ficar assim. Nunca... Eu posso passar o tempo aqui e nunca vá com... Esse túmulo vai mudar e é só se a Rockstar atualizar o jogo, a campanha aí. Mas os planos dela nunca é morrer o Michael e nem o Trevor. Então eu acredito que isso aqui sempre vai ficar assim. Mas a gente pode ligar isso aqui, galera, à morte do Michael, mano. Bom, fica à vontade pra você dizer que sim ou que não. No do Trevor tem um túmulo lá no... Uma pessoa enterrada lá no monte, lá pra cima. Bem estranho também. Vamos olhar aqui a parte de baixo pra ver se tem alguma coisa. É, pelo menos aqui embaixo não tem nada, né? É, óbvio que não tem, porque não tem ninguém enterrado aqui. Mas isso aqui é muito suspeito, galera. Sinceramente, eu acredito que seja assim. Ligado à morte do Michael. Meio que tipo assim, a Rockstar... Sei lá, não dá pra gente entender. Muita coisa fica com mistério mesmo. Mas... É isso aí. Vamos lá em Northank e nos outros cemitérios do game. Pra gente ver se vê alguma coisa. Mas eu acredito que aqui sim, seria um suposto túmulo. Onde o Michael fosse enterrado uma vez. Vocês optando aí pela morte dele. Lembrando que nunca isso aqui vai mudar. Sempre vai ficar assim. Engraçado que sempre tem uma pistola, né? Loucura. Vamos pra Northankton. Bom, estamos aqui em Northankton. Eu acho que ninguém na face dessa terra que tenha escolhido a opção de matar o Michael. Tenha vindo aqui. Então, é muito interessante alguém fazer isso. E graças ao Dinatinha, você está vendo esse vídeo. Ó, negócio é o seguinte. Vamos diretão lá no túmulo onde o Michael foi enterrado pela primeira vez. O suposto Michael, né? Que na verdade foi o Brad. Pra ver se a gente vê alguma coisa. Ó, realmente é aqui galera, ó. Mas ainda o túmulo dele está aberto, cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nome, ó. Acho que é pra esse lado aqui, ó. Aqui, ó. Michael Talloway. Acho que é assim que se fala, cara. 1965 a 2004. Que é a data que ele morre ali. É em 2004 que ele morre no prólogo. Então, o prólogo se passa em 2004. Mas ainda aqui no jogo está aberto. Que foi aquela missão que o Trevor, ele vem aqui pra ver quem estava enterrado no lugar do Michael. E ele descobre que é o Brad, né? E já fiz vídeo falando disso também, moleque. Só, só testamos para a noite. Deixa eu entrar aqui. É, aqui o túmulo do Michael. Tem uma lanterna ali no chão, cara. Que loucura. É o túmulo que o... Deixa eu olhar aqui. E a gente... Ai, carai, carai. Deixa eu olhar aqui debaixo se tem alguma coisa. Naquele cemitério tinha uma caixa preta, né? O avião caiu ali, provavelmente. Uma caixa preta. Ah, não tem nada aqui debaixo, mano. A gente vai ficar... Ai, joga. Me libera aí, joga. O que está acontecendo? Ué, eu sumi, gente. O que aconteceu? Aí. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Ah, eu não acredito muito que ele tenha sido enterrado aqui. Rapaz. Bom, eu não vou ficar vasculhando aqui, galera. Eu não acredito muito que ele tenha sido enterrado aqui. Se ele fosse... É... Seria enterrado aqui, teria sido nesse túmulo. Mas é uma coisa que, tipo assim, não está ligado mais a ele. Então, seria muito difícil a Rockstar fazer isso. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou lá para o cemitério que tem ali para o norte de Los Santos, para a gente ver alguma coisa. Beleza? Ó, chegamos aqui. Eu vou deixar o campo dos comentários se você sabe de alguma coisa sobre, sei lá, alguma teoria. Eu acredito que a Rockstar, sei lá, não tenha pensado nisso, tá ligado? Em dar uma continuidade para o jogo. Pensado assim, tipo, na morte do Michael e tal. Do Trevor, eu até acredito que do Trevor sim, cara. Eu não sei, mas acho que o túmulo sim é do Trevor, na minha opinião. Ah, já não estou entendendo muito bem o que você está falando. Vai no vídeo que eu fiz lá, onde o Trevor pode ter sido enterrado. Que possa ser que você compreenda mais um pouco. Mas do Michael eu não sei muito bem, não. Acho que os planos é manter o Franklin vivo, o Michael e, em uma opção, o Trevor morrer. Ou na que eu acredito que seja a mais que a Rockstar tenha pensado, seria na... Ó, tem um túmulo aqui aberto, mano. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Eu acredito que a Rockstar deveria ter pensado assim, tipo assim, ou o Trevor morrer. Caraca, que isso? Tirar de onde, filha? Que isso, que isso? Ah, tem uma mulher ali, não. Eu fui para baixo da terra, a mulher. Ai, me tira daqui, não sei o que. Caraca, geleza que alguém foi enterrado vivo. Bom, esses são os cemitérios do jogo, fora as pessoas que estão sendo enterradas por aí. Se você sabe de alguma coisa, alguma teoria, eu sinceramente acho que a Rockstar não tenha pensado na morte novamente do Michael. Ela dá uma opção como um final do jogo, A, B e C. Mas acho que ela tem pensado na opção A e na opção C e descartado a B. Na minha opinião, se você tem outra opinião, fica à vontade. Mas se você souber de alguma coisa, vai lá no Discord, me marca lá ou no Twitter. Ou no e-mail que está aí embaixo, fica à vontade. E é isso aí galera, aqui nós não encontramos nem alguma coisa que possa se relacionar à morte do Michael. Mas como vocês viram no início do vídeo, realmente eu matei o Michael. Olha lá, não tem como eu trocar para o Michael. O Michael está morto, ó. Certo? Está aqui, ó. Eu matei o Michael. O início que eu mostrei para vocês ali, falando do vídeo, a introdução do vídeo, foi eu matando. Eu peguei um save que me deu essa opção. Matei realmente o Michael. E está lá só apenas o Trevor e o Franklin na continuidade do jogo. Procuramos aqui, não encontramos nada, nenhum nome, nenhum vestígio. Se eu trocar para o Franklin aqui. Caraca, que moleque chata. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal, se quiser sugerir algum vídeo, fica à vontade. Obrigado galera por assistir, até uma próxima. E foi, Fê. Oh, by the way, that's entirely your fault. Fui!